Música Ô Deus, tem quanto tempo você trabalha com confinamento? Até uns 15 anos Eu trabalhei com confinamento Nós somos no Pará Uma das primeiras fazendas a fazer confinamento Agora eu vim de um confinamento grande na JBS Lá em Yaceara, Goiás Com 25 mil bois Olha aí, agora pra você ver o fruto dos seus produtos aí Pode mostrar aí no confinamento toda a linha de boi Seu produto é de primeira qualidade Funcionou pra nós muito Música